E aí pessoal, para tudo, pra assistir o vídeo novo, eu sou o Luke, sejam todos bem-vindos ao canal E no vídeo de hoje galera, nós vamos dar continuidade com a nossa série de gameplay Desafio Not So Barry Bora acordar Dona Marcha aqui Gente, eu sei que esse episódio, eu tinha falado no último vídeo, que eu queria fazer em live Porém, entretanto, todavia, não vai rolar hoje Vou deixar pra fazer a live na sexta-feira, tá? Acho que sexta-feira é o melhor dia pra eu conseguir fazer a live Que aí meio que eu não tenho hora pra acabar, não tenho muita coisa pra fazer no outro dia Já que eu deixo o meu final de semana mais tranquilo Eu prefiro fazer de sexta que a gente fica mais de boa, né? Por que não? Festa de colega de quarto? Gente, como assim? Oh, o robô também? Festa de colega de quarto? Tá tendo uma festa de colega de quarto, pleno domingo, 6h40 da manhã Amado, o que tá acontecendo aqui, meu pai? Vamos dar a galera aqui dançando, curtindo, gente Mas peraí A gente quer sair desse espírito festeiro, mas o espírito festeiro não sai da gente? Né? A gente poderia estar num lugar tranquilo, mas não A gente tá num lugar que tem festa o tempo inteiro Mas não seremos corrompidos Pode parar que a gente vai estudar A gente vai fazer a nossa lição de casa Primeiro vamos comer, obviamente Mas depois a gente vai fazer a nossa lição de casa Olha aqui, galera, peraí Desejo com quem você, meu pai? Com o Danilo Ser amigável com o Danilo Uh, pelo menos não é um desejo diferenciado, né? Mas me diz, cadê o Danilo? Danilo, por acaso, é você aqui em cima da mesa? Pois é, gente, o povo, ele não sei o que tá acontecendo Mas do nada, ele sobe em cima da mesa E é isso Eu consigo ser amigável com ele aí de cima? Que o Moia ficou paqueradora Do nada Ficou paqueradora Ó, mas peraí, tem motivo Totalmente apaixonada De sentir-se apaixonada por alguém próximo Só de ver um certo sim O coração dispara Ih, mas peraí Que ela tá aqui, ó Ela pode já ter visto quem? A Albert Pode ter visto o Nicholas Nicholas ainda não rolou Mas a gente sabe que vai rolar em algum momento Pode ter visto ele Pode ter visto aqui o seu Cade Né? São muitas opções, né? Mas me conta aí, Danilo Tá tudo tranquilo? Aí em cima tá de boa? Enfim É legal, é sobre isso Universidade é isso, né? A gente acaba tendo costumes Que a gente nunca imaginou Que teríamos Bom, toma um banho aí Porque a gente vai começar a estudar Tá? E eu falei pra vocês Pra escolhermos aí Quem seria a pessoa Que a gente iria deixar No altar E o vencedor Com mais de mil likes No comentário Foi o Ricky, galera Só vocês entrarem lá No penúltimo vídeo E o Ricky Nosso querido castanete Foi o mais votado Pra gente Deixar ele no altar Eu só preciso ir pra Mais um encontro, galera Pra aí sim Eu me casar com ele Porque eu vou ter que terminar Com todo mundo E eu tenho medo De terminar com o pessoal E sair daqui Por mais que tá escrito Ter tido Vai que, né? Calma, ó Só porque Aqui tem Kate, tá? Kate Tiago Albert Três Em um só lugar Cadê o rapazinho Que eu acabei De falar aqui, ó Eu falei que você seria Aqui, ó É você Só falta você Aqui do dormitório Praticamente, seu Nicolas E acho que vai ser com você Que a gente vai dar o rolezinho Pra ganhar o ouro Aqui no terceiro encontro Aí depois a gente já pode Seguir aí com o nosso desafio Porém eu preciso chamar ele Sem que ninguém esteja próximo, né? Ninguém que Ela tenha algo Esteja próximo Então Conversa com ele aí Nossa, essa casa tá podre, meu pai Conversa com ele E vem pra cá Então, homem Vamos ali pra fora? Vamos ali pra fora Porque aqui tem gente Escutando a nossa conversa Né? Então, meu querido Oh Meu Deus Calma Onde é que você tá vindo? Não é possível Que ele vai vir Aqui pra fora Mano Mano Veio dar beijinho Ele tá fora Deve ter pensado assim Hum Que estranho Deixa eu só Marcar meu território Vamos dizer assim Só pra mostrar Que eu estou presente Que eu estou vendo O que que tá acontecendo E olha De todos O que aparentemente É o que mais curte Ela Né? Que tem essas coisinhas De mandar um beijinho De não sei o que É o Cade De todos É o Cade Inclusive Olha quem apareceu aqui Meu pai O Rick Não Vamos vazar Agora Ô Preciso estudar Me dá licença Vou pra biblioteca Sei lá Eita Aqui ele tá paquerador Também aqui o cara Hein? Eu já vou convidar Pro encontro Aproveitar Se ele tá paquerador É porque vai dar bom Gente Vim pra biblioteca Por quê? Porque se você der É ruim Dá pra falar Não Estamos apenas estudando E olha só Que interessante Acabei de ver Que na biblioteca Tem armários Não que Eu vou fazer alguma coisa Mas se Sei lá Sujar Eu posso socar Minha roupa na armária Tem ideia Sobre isso Ai vocês tem tudo A mente poluída Credo Vim sentar aqui Nessa parte da biblioteca Uma parte mais tranquila E tal Divertida Né? Ai eu já tá rindo À toa Vou aproveitar Que ambos estão Paqueradores As vezes já né Confesso a atração Não Calma Alguém tem calma Ai o que eu Apertei O que eu fiz? Ai um abraço romântico Que susto Não tinha visto O que eu cliquei Posa sensual Enfim Vamos lá Eu só preciso galera Fazer as 10 Interações com ele Né? Se a gente socializar Com ele 10 vezes Já vai pro ouro Isso é um fato Eu acho até fácil Nesse caso Opa Coisito aqui De atratividade Ao longo da conversa A Marge teve a impressão De que Nicolás Acha ela bastante atraente E quem não acharia Né minha filha Você é maravilhosa E perfeita Ó Vai ter Vai ter concurso De robô hein Legal Legal A gente pode dar Uma passadinha lá Qualquer coisa Pra finalizar Já vamos De primeiro beijo Foi ó Completou Ouro Gente Olha que fácil É só a gente interagir 10 vezes Que pronto Nosso encontro Foi perfeito Por ter convidado Pra um encontro Dentro da ação romântica Eu acho Que deveria ter ali Como missão Obrigatória Vamos dizer assim Tentar beijar Até porque Se não rolar o beijo Sinal que não é Não é pra rolar E não vai ter Então consequentemente Não vai ser um encontro bom Porque se não fosse Pra ser algo Nesse quesito A gente não colocaria Pra ter um encontro romântico E sim um encontro amigável Eu poderia pedir Pra ser namorada Mas não vou não Porque a gente já completou Aqui os 8 Né? Aí depois vai ser Um amare Pra gente ter que terminar Olha Eu vou bem colocar Pra eles fazerem a lição De casa juntos Não sei se isso Faz com que eles terminem Mais rápido ou não Mas Olha Ele tá acompanhando ela Aqui no estudo Mano Tá apoiando ela O que é isso aqui no chão? Dinheiro? Ô é dinheiro isso aqui É meu Aqui É o que eu pego Olha A Amy tá ligando pra gente Ei Estudo também Meu Deus Meu Deus Eu fiz a apresentação amigável Aqui Olha o tanto que subiu Meu Deus Enfim É Calma Eu posso convencer ela A fazer lição de casa Mas a lição de casa dela Ou é a minha lição de casa Eu convenço ela a fazer a minha lição Enfim Gente É o seguinte Marte Foi pros seus encontros Tá com seus namorados Repentinamente Entrou na mente dela de Ai Meu Deus Eu não posso isso pra mim Não dá Estou sentindo a pressão É É É muito Como eu posso dizer Arriscado Eu Só aqui no meu dormitório Ter Um Dois Cadê o restante Três Uns quatro Uns quatro Uns quatro Não sei Quatro Cinco Só aqui no meu dormitório Fora os outros Fora as pessoas que vêm me visitar Minha mãe casou com meu pai Foi aquela coisa maravilhosa Amor à primeira vista Sabe Tudo muito lindo Eles conquistaram e batalharam tudo Eu não posso ser desse jeito Eu tenho uma filha E pensando no bem de tudo e de todos A pessoa Meu Deus Olha aí Soltando gente A pessoa com que eu tenho certeza Que me faria feliz E que minha família iria apoiar e amar Seria o Ricky Vou chamar o Ricky aqui pra cá Para a gente ter uma conversa séria com o Ricky E ver se ele tá na mesma vibe E enfim Vamos ver o que vai ser A gente primeiro noiva Ver se ele vai querer né Aí ele aceitando a gente Ver o que faz com os outros Uma coisa de cada vez Já espera ele aqui na porta Aí o Ricky ali ó Ele não veio pra porta Mas tinha de vida Aqui de cima da minha janela É você né É você Ricky Eu reconheço o seu coque De longe É até melhor a conversa ser lá embaixo Que em cima tem muita gente né Não Já chega como no Ricky Já chega aqui ó No mesmo Ricky É você Ricky É você que eu quero É você que minha família vai apoiar É você Castaneda É você que herdou uma casa incrível Eu estive pensando em tudo Sobre a minha vida E eu cheguei a uma conclusão Que eu quero você pra sempre Comigo Pra sempre na minha vida Então Ricky Castaneda Você Aceita Aceita A se casar Comigo Fale agora Ou se cale-se Ou se cale-se Para sempre Ai meu Deus Meu Deus Eu estou com medo Ai Aceitou Aceitou Perfeito Perfeito Meu Deus Eles noivaram Bom E ai Eu posso me casar com ele Casar-se imediatamente Não tá dizendo que não pode Casar-se aqui agora Ah Não Pera aí Pera aí Aqui não aparece nada sobre casar Tá Mas E se eu vier aqui no calendário Eu consigo marcar um casamento Quero casar na terça Né Porque vai tá sol Adicionar um evento Meu Deus Olha Dá pra fazer o casamento Vai dar pra casar Meu Deus Deu E quem a gente convida A gente convida todo mundo Eu acho que a gente deveria convidar todo mundo Até porque todo mundo iria amar Todo mundo Eu digo todo mundo Que ela tem um lancezinho Todo mundo iria amar Ver ela Abandonando geral Abandonando geral não Abandonando ele Meu Deus Convidei um monte de gente Convidei um monte de gente Eu não sei nem onde que eu vou casar Mixos Vai a qualquer um Quero musicista também Meu Deus Onde que eu vou casar? O horário tem que ser de noite Umas Umas Dezoito Seis horas da noite Da tarde Nós vamos Nos casar No hotel Lembra do hotel Onde ela passou o aniversário dela? Pois bem Esse hotel tinha uma parte de casamento Porque ela era toda vermelha Então É aí É aí que ela idealizou Né O casamento perfeito Porque até então Ela não sabe que ela vai deixar de ir no altar Entendeu? Então O casamento perfeito seria nesse local Aqui Aqui Meu Deus Terça-feira vai ser o casamento Com o Castaneda E eu não precisei terminar com o povo Olha Até convidei ele pra passar a noite aqui Pó passar a noite aqui com a gente Fica com a gente Pra mostrar que ela quer algo sério Sim Com certeza Mas aí eu não sei O que a gente faz? A gente termina com o povo Ou não Deixa assim Comenta aí Ô gente Fazer o cheezinho aqui Pra tirar esse homem aqui De cima da mesa Tava dando não Tô com dó dele Coitado Tava só reclamando Bom Vamos comer Resolvi dar uma gastada Porque né Porque né Ela precisa comer bem E veio sentar aqui na mesa Com o boy Poderia sentar em qualquer outra Mas não Ai ele levantou Ele levantou Que bom Ó Já são nove horas E aí eu vou botar ela Então o boy Já tá até aqui dormindo Aí você vem dormir Também E pronto Aí finaliza o seu dia Mas pelo menos estuda Isso Fica estudando Até amanhã Bom galera Então é isso O episódio de hoje Vai ficando por aqui Espero muito que vocês Sejam curtindo aí a nossa série Lembrando que essa semana Volta a ser como antes Tá galera Segunda, quarta e sexta Porque seu lookzinho Precisa dar uma descansadinha Porque ó Foi pauleira Esses últimos dias aí Viu Mas enfim gente É isso Vou ficando por aqui Um beijão pra todo mundo Até o próximo vídeo Tchau